Onde é que os meus crazy niggas estão? Os crazies estão na prison Outros estão na droga, outros estão na vida Não, mas ninguém se pode esconder toda a vida Nigga, não há hipótese, não há esquiva Todo homem um dia terá que enfrentar essa bitch chamada vida Ou morres um bitch as nigga É nigga, se der Deus, não der não deu Come on nigga, come on Sai do escuro e vem buscar o que é teu Todo homem tem um dark side E o dark side quer roubar a sua life E a sua life toda a vida será um fight E esse fight só termina quando ele cai E não se levanta mais Niggas ainda não se aperceberam do tempo que perderam A viver a vida dizem que já morreram Mas quem vive a vida dos outros não cresce E vive para sempre numa creche Rodeado de putos que só fazem porcaria Borram e espigam a folha noite e dia Uns pela fama, outros por adrenalina Outros simplesmente pra comer nigga E vem a cana, vem a prisa Não é sina de quem anda na má vida Assuma a tua dívida e um dia sais Não culpes os teus amigos nem os teus pais Só tu sabes onde vais Só tu sabes onde vais Só tu sabes onde vais Tu sabes quando acordares que ainda estás na ala Broda Às vezes eu sinto que alguns tigres Meus niggas Não passam de crianças que se escondem na prison Cagam na família, é foda ser um pai É mais fácil viver a tagline E os bebês ficam com a mãe Que procuram um futuro junto de alguém E de homem para homem Todos eles comem, todos eles somem Porque nenhum homem quer criar filho de outro homem E as crianças crescem como podem Largadas no mundo, sem lei nem ordem Por fim é o mundo que se torna seu pai E elas dão o meu mundo e não as vejo mais Só tu sabes onde vais É esse puto que já abnet as leis Só tu sabes onde vais Só tu sabes onde vais Só tu sabes onde vais Mas não me entes mais Só tu sabes onde vais Só tu sabes onde vais Liga, so zaps und frei Tchau, tchau